Boa noite a todos, é um prazer, é uma informações importantíssimas a respeito de uma empresa que trabalha com negócios digitais, empresa essa que eu já estou há mais de quatro anos e eu vi que realmente poderia mudar não só a minha vida, mas a de milhares e de milhares de pessoas que realmente queiram mudar. Eu, quando eu vi essa proposta de negócio, eu fiquei assim impactado, impactado com o que realmente ela poderia produzir na vida das pessoas. Eu falei, gente, se for verdade tudo que eu vi e que eu li e principalmente senti a respeito da empresa, eu falei, ah, eu estou muito bem, vou ficar muito bem financeiramente, né? Eu só quero, antes de começar, falar um pouquinho de mim, para as pessoas que já me conhecem, vai conhecer um pouquinho mais, as que não me conhecem, que começam a conhecer, né? Olá, meu nome é Gilmar, eu sou casado, moro aqui em Cuiabá, Mato Grosso, eu sou formado em administração de empresa, eu sou corretor de imóveis e também trabalho como representante de energia solar e nós estamos entrando também no cenário da incorporação de imóveis. Só que, meus amigos, eu quero dizer para vocês que quando eu conheci a proposta da Global, eu vi que eu poderia proporcionar uma renda extraordinária. E aí eu falei, se for verdade tudo isso que eu vi e quando eu entendi, eu falei, é verdade. E o que que me impactou? Não só mudar a minha vida, e sim a vida de milhares e milhares de pessoas. Eu confesso para vocês que de todas as oportunidades que eu conheci, é claro que eu não conheço todas, né? No mundo, mas de todas que eu já conheci, eu vi e percebi que é uma das melhores oportunidades de negócios do mundo, certo? E, claro, agora eu vou pedir para a Rosemary fechar aí o chat, nós vamos estar falando o que que é que essa empresa pode proporcionar na vida das pessoas, se realmente a pessoa entender o que eu vou estar dizendo aqui, no final, é claro, ele vai falar assim, como é que eu faço para me associar junto com vocês? Eu tenho a plena convicção de que a pessoa que convidou você, ou que através do YouTube está vendo esse vídeo, você enviou esse vídeo para você, porque é uma pessoa que eu sempre falo, ela gosta muito de você. Por que, Gilmar? Você nem me conhece, nem sabe se ela gosta, claro que gosta. Porque é uma pessoa que busca mudança, não só na vida dela, e sim na vida de outras pessoas, e ela realmente gosta muito de você. Então, eu falo que na hora quando você estiver perto dessa pessoa, ela te oferecer oportunidade de negócio e você que está junto dela, você tem que dar um abraço bem apertado e falar assim, obrigado pela essa grande oportunidade de negócio. porque, gente, se não mudou a sua vida ainda, é só você fazer o que tem que ser feito e, com certeza, pode mudar a sua vida para bem melhor. Como mudou a minha e como mudou a de milhares de pessoas que realmente estão fazendo as coisas acontecerem. Gilmar, do que você está falando? Eu quero compartilhar informações com vocês, informações essa, que é uma empresa que trabalha na área digital e uma plataforma que já está há mais de 14 anos, meus amigos. Ela começou aqui, eu gosto de enfatizar, esse lingote de ouro, ela começou com lingotes de ouro com as barras de 1 a 100 gramas e se tornou uma das maiores e-commerce do mundo. E aí ela vem crescendo e vem expandindo, expandindo. O que eu acho interessante da Global InterGold é que ela não realmente ficou dormindo com os olhos fechados, como diz o amigo meu, né? Ou seja, ela veio evoluindo gradativamente. Então, eu quero realmente compartilhar com vocês aqui, eu vou compartilhar a minha tela. Por quê? Porque na hora, quando eu vou compartilhar a minha tela, para mostrar para vocês as mesmas informações que eu tive, quando eu conheci esta proposta de negócio. E aí eu sempre falo, se realmente mudou a minha vida, pode mudar a sua vida também para bem melhor. Então, como eu já pedi minhas confitriãs para fechar o chat, eu quero focar 100% a apresentação aqui. E aí, você vai ver que é uma proposta muito inteligente na era dos negócios digitais e que se você compreender o que eu estou dizendo aqui, com certeza, você vai chegar no final e você vai tomar a sua decisão. E espero que seja uma decisão e que você faça uma boa escolha de estarmos junto conosco nessa grande empresa maravilhosa que realmente está mudando a minha vida e a de milhares de pessoas, certo? Então, eu começo a falar com vocês aqui como empresário para empresário. Meus amigos, eu faço uma reflexão. Quando nós começamos o início do ano, na verdade, o final do ano, né? A gente faz sonhos, nós colocamos as nossas metas na motivação. Às vezes, nós estamos com os nossos familiares que nós mais amamos. Quando nós vemos aqueles fogos lá em cima e nós fazemos os nossos pedidos, esse ano vai mudar a minha vida. Esse ano eu tenho que mudar. Mas aí eu sempre faço uma pergunta. Será que eu estou mudando? Será que eu estou aberto a novas oportunidades de negócio? Então, eu quero assim convidar você, você que fez esse bate-papo, essa conversa com a pessoa que você ama lá no final do ano, se você ainda não encontrou a oportunidade para mudar a sua vida, você pode ter certeza e a plena convicção que você está tendo uma de todas as oportunidades que você pode mudar a sua vida. Não estou falando isso para você vir fazer parte da empresa, não. Eu quero que você fique até o final, preste muita atenção e depois você faça as suas escolhas, tá bom? E com certeza nós encontraremos nos eventos oficiais da empresa e nós iremos contar papos, né? das risadas, das coisas que realmente estão acontecendo no mundo. Então, sem mais delongas, porque o tempo é ouro, eu quero falar com vocês dessa plataforma da era do negócio digital. Por quê? Porque o mundo realmente está mudando. Tem pessoas que falam assim, ah, mas eu, Dilma, será que existe realmente essa mudança descentralizada? Uma pessoa falou isso para mim hoje. Eu falei, claro que existe. Existem pessoas não só na realidade das finanças descentralizadas e pessoas ganhando muito dinheiro com isso aqui, porque é uma plataforma online aonde que a empresa começou com ouro e ela vem evoluindo gradativamente. Meus amigos, isso aqui é uma oportunidade real, uma oportunidade muito séria e que se você fizer o que tem que ser feito, você pode mudar a sua vida para melhor, tá? O que é uma finança descentralizada? Uma finança descentralizada é um ecossistema financeiro que opera sem intermediário. Na verdade, você não vai ficar precisando de bancos, de outras pessoas. Você pode fazer, sim, todas as suas transações sem empecilho. Você já imaginou o quanto de tempo que, às vezes, nós vamos fazer uma programação para tirar um dinheiro do banco? Você já imaginou? Você tem que programar e, dependendo do valor, ele fala, não, você não pode levar em espécie. Ou seja, está tudo centralizado. Nós estamos na era, meus amigos, queira sim, queira não, na era das finanças descentralizadas. Por que é importante? Quais são os benefícios? Porque sem intermediários, para realizar transações, você não precisa ficar dependendo de ninguém, de banco, de terceiro. O sistema global permite que o intercâmbio de usuário em todo o mundo, e melhor, com rapidez e baixo custo. Isso que é importante. Então, você vê aí a Bitcoin, nós pegamos muito a referência com a Bitcoin, a Ethereum, você vê que é uma finança descentralizada, você faz aí bilhões, bilhões de transações e você tem um custo de uma taxa baixíssima. Então, esse é o foco e esse é o objetivo. E de que empresa que você está falando, Gilmar? Eu estou falando que você realmente está conhecendo uma empresa que chama-se GIGOS, que é Global Intergold, que é essa plataforma, como eu falei no início, que ela começou com barras de ouro certificada, que faz uma transação de comercialização de 1 a 100 gramas. só que ela é um sistema realmente descentralizado. Ela começou com uma loja online em 2010, essa comercialização de barras de ouro, e em 2017, ela teve a sua primeira hold de equities, ou seja, títulos que vão para a Bolsa de Valores, mais de um bilhão de euro em ativo. só que ela vem crescendo, ela vem evoluindo, em 2021, meus amigos, ela teve o lançamento do protocolo Gold Converse Dive. Só que, já em 2024, ela teve o anúncio do Global Metaverse, através da nossa blockchain pública, né? Acho que quase todos que estamos aqui na sala, nós vimos aí o lançamento da nossa blockchain pública mais ou menos aí, uns, quase um mês, mais ou menos, né? Então, vale a pena. Estou falando de uma empresa que tem mais de 3 milhões de associados no mundo, presente em mais de 150 países. Onde que ela tem o seu registro? No Canadá, através desse número aqui, 674541, você pode pesquisar, e você mesmo tirar a sua própria conclusão a respeito da empresa. Nós temos aqui os dois diretores aqui, nós temos o Dimitri das Crosnove, o que é o presidente da empresa, e o Jorge Fuzzi, que é o diretor de desenvolvimento. Essas pessoas são públicas aos eventos oficiais da empresa. Eu, pessoalmente, já tivemos, né, três vezes com eles na Europa, estão descendo novamente para a Europa para mais uma reunião que nós estamos esperando as novidades que estão acontecendo, que vai acontecer no dia, em setembro, que nós estamos indo para a Europa. Tá. Esse aqui é o ecossistema da empresa e a evolução. Nós temos aqui o ouro físico. hoje ainda corra dar tempo alguns NFTs. O que são NFTs, Gilmar? É um ativo digital, ou seja, é um dinheiro digital, né? Esse ativo digital, ele chama-se token não fungível. É uma figura criptografada onde ele cria um valor, só que através desses NFTs, você pode colocar ele em farm e você pode gerar as moedas do protocolo. E, na última reunião que nós tivemos com o presidente, ele falou realmente dos vídeos, né, jogos, e que realmente está o crescimento no mundo, né, meus amigos? Que chama-se realidade aumentada. Tem algumas pessoas que falam assim, mas como que é que eu vou ganhar dinheiro com esse negócio? Eu vou explicar para vocês, eu tenho uma tela, vou explicar detalhadamente como que você pode ganhar. Só que, às vezes, meus amigos, nós só ganhamos dinheiro depois quando nós vimos muitas outras pessoas já estar ganhando dinheiro. Então, basta você pesquisar na internet e você ver lá que em 2022 teve jogos que chegou a faturar 74, bilhões no ano. Ah, Gilmar, será que é isso tudo? Pesquisa e tira você mesmo as suas próprias conclusões. E aí, quando acontece uns valores altíssimos como esse de renda no ano, e aí muitas pessoas acordam, puxa, tem muitas pessoas ganhando dinheiro com esse formato de trabalho e eu ainda estou ficando para trás. Então, chegou o momento de nós repensarmos sobre a nossa vida, de como nós estamos ganhando dinheiro. Então, tem os criptoativos que eu falei para vocês, que quando você compra o NFT, corra e adquira, principalmente a Dow, que essa moeda está valorizando cada vez mais, e o metaverso. O metaverso, quando eu comecei a estudar a respeito do metaverso, meus amigos, que é uma realidade claro, no mundo digital, como o do físico, e aí você vai entender, você vai ver a possibilidade de você gerar dinheiro dentro do próprio metaverso. então, a minha sugestão é que você pesquise um pouquinho a mais a respeito do metaverso, para aquelas pessoas que não têm a noção do que é o metaverso, e você vai ficar apaixonado, como eu estou, cada vez mais a respeito do negócio. Só que nós temos duas oportunidades de negócio, nós temos aqui as pessoas que são os investidores e o sócio comercial. Essas são as oportunidades de negócio. Gilmar, quem que é o investidor? Ah, eu quero colocar o dinheiro para trabalhar por mim, quero comprar os ativos, os produtos da empresa, e deixar com que o dinheiro trabalhe por mim. Ou seja, ele vai crescendo os valores dos ativos e você vai tendo resultado com isso. Ótimo, beleza. Nós temos também o sócio comercial. O sócio comercial, como o próprio nome diz, é cuidar da parte social da empresa. Ou seja, é você agariar novos clientes que têm a visão e que têm a crença de você que eles vão ganhar dinheiro também com o negócio e vai gerar uma renda. Meus amigos, é extraordinário. Vale a pena você realmente trabalhar conosco nesse segmento. Só que antes eu sugiro, antes de você estar conosco, eu sugiro para cada um de vocês que faça uma boa leitura dos termos e condições que a própria plataforma já deixa bem claro do que é a nossa empresa. Então, o programa de marketing, a política do KYC e o AML de acordo com os parceiros de negócio. Por que que eu enfatizo que é bom as pessoas lerem? Porque se você ler, se você realmente pesquisar, você vai entender e tudo que você entende, você adquire para você. Então, leia e saiba aonde é que você está entrando. Tá bom? Mas, eu quero aqui enfatizar a minha apresentação aqui um pouquinho na projeção de ganho como investidor. Jumar, eu quero só investir o meu dinheiro, eu quero dormir e colocar o dinheiro para trabalhar por mim. Ótimo, parabéns. Não tem problema, faça a sua assinatura, eu vou sempre falar à pessoa, quer investir? Quero. Tudo bem, faça a sua assinatura e faça os seus investimentos. Melhor forma de você como investidor fazer isso, porque você vai ter vários serviços e benefícios. E quando você é um investidor, olha só que coisa importante, eu quero que vocês prestem muita atenção aqui na minha tela da esquerda para a direita e eu vou mostrar para vocês, vocês irão estar vendo, ouvindo e principalmente você vai estar sentindo esses valores na sua conta bancária, que eu vou falar assim, bancária, digital. Veja só, vamos supor que você fala assim, eu quero realmente fazer investimento. Nós temos aqui, vou te dar três opções de investimento e você fala, eu quero comprar um pacote de 7pins, ou seja, pintou que você vai comprar aqui um pacote e esse pacote ele vai ser um total de 570 euro. O que eu estou comprando, Gilmar? Você está comprando três moedas jico e você está colocando em farm esses pins o total de 570 euro. Gilmar, o que eu ganho com isso? Olha só, você vai estar adquirindo terrenos por mês. Cada terreno, meus amigos, olha aqui, preste atenção, olha que coisa importante. Aí, eu como sou corretor, a gente fica impactado, terreno aqui no mundo físico e terreno também já no mundo digital. E esses terrenos, você pode acumular parcelas. Quanto mais parcela você tiver, mais você ganha. Olha só que coisa interessante, como que alguém pode pensar numa possibilidade de você ganhar dinheiro com parcela de terreno. Só que cada terreno gera 10 euros por mês aproximado. Por que esse valor aproximado, Gilmar? Porque ele vai até 50 euros. Ele é de zero até 10. Só que pelo meu conhecimento, pelo que eu conheço a empresa, de tudo que eu já vi, que ela vem se cumprindo e com todo o protocolo, com a ética, com tudo que ela vem fazendo no mundo, meus amigos, esses 10 euros aqui é muito pouco. Mas vamos supor que cada terreno gera só 10 euros por mês. Então, se você comprou esse pacote aqui, você vai ter um valor de 10.5 por cada parte do terreno. se você tem 10 vezes 10 vai dar 105 euros por mês. Agora, você imagina, vai ter o segundo mês, vai gerar mais euro, vai ter o quarto, vai ter o quinto. Quando você tiver, por exemplo, os ganhos no final de um ano, que são 12 meses, você gerou de renda passiva 1.250 6.60 euros. Gilmar, quanto que dá isso em real? Mais ou menos, meus amigos, calcula. Pega a sua calculadora, se você pegar hoje o euro com 6.5, ele vai dar em torno de 8 mil aproximadamente. Sabe o que é uma renda residual? Aí você fala, puxa, Gilmar, eu gostei, eu achei interessante, dá para eu comprar mais parcela? Claro que dá. o que você precisa de fazer? Você, em vez de comprar um pacote de SEVPIN token, você compra cinco pacotes de SEVPIN token e coloca em farm. Esse aqui é um valor de 2.850 euros. Meus amigos, para quem é investidor, para quem é empresário, sabe que esse mundo, esse valor, é baixíssimo em relação ao que eu estou falando. e aí, só que nesse caso agora, os terrenos, as parcelas dos terrenos, no caso, seria de 52.5, em vez de 10.5, ele foi para quanto? Para 52.5. Suponho que você tem, cada terreno gera 10 euros, você tem aqui aproximado 525 euros por mês. Faça a sua conta. Será que ajudaria 6, vamos ao caso, pegar o valor do euro e multiplicar por 6 para baixo, porque o euro está muito mais, e vamos supor que você está ganhando 3 mil reais ou mais para você ter investido esse dinheiro, ajuda, com certeza, e como que ajuda. Só que esses valores, no final de um ano, você tem uma renda passiva de 6.300 euro. Meus amigos, eu estou falando de uma renda e nada mais, nada menos, 36 mil reais ou mais. Se o euro tiver 6,5, vai acima de 40 mil. Você sabe o que é isso? Mas aí você fala, puxa Gilmar, eu pesquisei a respeito da empresa, eu sei que o negócio é bom, eu vou investir um pouquinho a mais, eu posso gerar mais parcelas, eu posso comprar mais parcelas, claro que pode, você pode comprar quantas parcelas você quiser, aí você fez um investimento lá no valor de 5.700 euro, você comprou um pacote de 10,7, pintou, que colocou em farm, isso vai te gerar terrenos por mês 105 vezes 10, que é cada terreno que gera 10 euro por mês, você teria um ganho no mês 1.050 euro. Pega aí 1.050 euro vezes 6 ou vezes 6,50, como é que seria a sua vida você tendo uma renda a mais do que você já ganha hoje? Como é que você dormiria? Como é que você se sentiria? Como é que os seus olhos abririam? Aonde você estaria hoje? Agora, vai passando o tempo, você acumulou no final de um ano 12.600 euro. Meus amigos, eu estou falando de uma renda aproximadamente de renda passiva no valor acima quase 80 mil reais. Faça uma reflexão, pesquisa e você realmente não vai dormir essa noite. Por que, Gilmar, de tanta motivação para você agora sim eu encontrei a oportunidade que pode mudar a sua vida? que pode mudar a minha vida para melhor? Aí você vai lá e pesquisa nas informações anteriores muitas outras empresas que já estão com pessoas tendo grandes resultados, meus amigos. e você e você está tendo agora aqui uma oportunidade ímpar. Aproveita, porque realmente nós estamos no melhor negócio hoje, tá? É só que fique bem claro que um serve pintor que ele gere no máximo mil partes de terreno, tá bom? e esses meus amigos são exemplos de ganhos passíveis, possíveis, lembre-se que são criptoativos, tanto ele pode subir muito como ele pode baixar, ninguém pode garantir o valor certo, mas se você começar a entender você vai ver que você pode ter grandes resultados fazendo esses investimentos aí, tá? eu sou prova de grandes resultados nesse segmento da Global Intergold. Agora, tem aquelas pessoas, né, que falam assim, ah, Jumar, eu gostei, eu não tenho dinheiro, Jumar, para começar a investir, eu falei, ótimo, cara, foi mais estranho, eu falei que não tem dinheiro para investir, você fala, ótimo, eu falei, cara, se você não tem, já passou da hora de você ter essa renda para investir, o que que você precisa ter, primeiramente, a visão, e você enxergar lá na frente se algo pode mudar a sua vida, é você ter uma renda imediata como sócio comercial, depende de você, se você tiver numa situação como eu, na época da pandemia, que eu estava em casa, desesperado, porque todos nós sabemos o que aconteceu na época da pandemia, eu não vou nem enfatizar aqui, que eu me arrepio todinho, só que aí algumas pessoas começaram a dar desculpa na pandemia, deram desculpa para o governo, porque falam que foi o governo que não teve atitude nisso, eu falo, não, eu que tenho que mudar, e aí algumas pessoas falam assim, não, eu fali por causa da pandemia, e outros falavam também na televisão, isso eu sempre falo, nós temos que assumir a desculpa, é para nós mesmos, e aí eu comecei a pesquisar, se na época da pandemia teve pessoas que ficaram multibilionárias, e por que outras pessoas ficaram lá embaixo, sem dinheiro, sem nada, atitude e falta de visão, e aqui nós estamos tendo uma oportunidade que você possa ter e gerar renda, você não precisa largar o que você está fazendo, você pode fazer algo a mais nas horas de folga, por exemplo, você está na sua casa, ou não sei aonde que você está, mas eu tenho certeza e a plena convicção, aonde você estiver, você depende de que, você depende do celular, e você depende do internet, ponto final de um notebook, melhor ainda, para que você possa ser um empresário de sucesso, chamar o que que eu preciso ser esse empresário de sucesso, é simples, primeiramente, você tem que ser um sócio comercial, o que que é esse sócio comercial, eu vou falar aqui meus amigos, só de dois exemplos de renda, tá, existe diferentes formas de gerar renda como sócio comercial, mas eu vou falar só dois, veja só, primeiro é você adquirir esse pacote de assinatura, o que que é? É 385 euro, é um pacote de serviço dentro da plataforma, chamar quanto varia isso em real, mais ou menos, de acordo com a cotação do euro, ele sobe um pouquinho, embaixo um pouquinho, mas é mais ou menos aí 2.400 reais, 2.470, ou às vezes menos, um pouco mais, e o que que você precisa fazer? Você adquire esse pacote de serviços, aonde que você vai ter vários benefícios, e a primeira coisa que você tem que fazer é trazer três novos clientes, pra que Gilmar? pra liberar os pontos e o plano de carreira. A partir de quando você trouxeram três clientes apenas, meus amigos, não tô falando de 30, de 50, de mil, eu tô falando de apenas três, qualquer um pode trazer três clientes pra um negócio. Não que esse exemplo que eu tô dando aqui, que é o máximo que você tem que trazer, você pode trazer 10, pode trazer mil, pode trazer 50, quanto mais, melhor é pra você. Só que veja só, a partir quando você libera os pontos para o seu plano de carreira, o que que você vai fazer? Você vai ajudar os seus três clientes a também a liberarem o plano de carreira deles, simples, pra destravar, pra gerar um bônus pra eles também. A partir daí, quando você ajuda, você terá um bônus imediato em unidades de recompensa no valor de mil oitocentos e sessenta e cinco euro. Meus amigos, eu tô falando de uma renda aproximadamente doze mil reais líquido, a partir de que quando nós temos essa oportunidade de negócio e você oferece pro amigo e se ele falar que tá com dificuldade financeira, desculpa, não tem jeito. Eu falo por mim, porque quando eu vi o projeto eu não tinha dinheiro, na época eu podia falar que eu tinha, a maioria das pessoas que me conhecem falam assim, não Gilmar, você tinha dinheiro pra entrar, mas eu não tinha, eu não posso mentir, era fato na minha vida, eu tava sem dinheiro pra começar um negócio. Quando eu vi esse negócio eu percebi que eu queria gerar essa renda extraordinária, eu falei, eu vou fazer esse negócio. Comecei a estudar e quando eu consegui o dinheiro, eu falei, vou formar esse dinheiro urgente, em dois dias, meus amigos, eu já urgente, já ajudei com que associei três pessoas direto a mim, depois no outro dia mais seis, com dois dias, seis pessoas diretamente a mim, aquele valor já me deu assim uma satisfação, já me tirou daquela solidão, e aí você fala, realmente esse negócio funciona, 750 unidades de recompensa, é um valor de 750 euros, tô falando de quase cinco mil reais. Eu aprendi sempre, uma frase, uma frase que sempre fez eu pensar, e uma frase que diz o seguinte, na hora quando a esperança no futuro há poder no presente, aqueles 750 euros fez com que eu tivesse multimilionário, não por causa do valor, mas por causa da esperança, que se eu continuasse fazendo o que eu tinha que ter feito, fazer o que eu tinha que ter feito, eu ia mudar toda a minha vida, ia fazer o que? Ajudar mais pessoas a ter o resultado que eu tenho. E, a partir do momento que você ajudou os seus três clientes a liberarem o plano de carreira dele, meu amigo, a cada três diretos que você trouxer para o negócio, você recebe mais um bônus de 750 euros. É muito bom. E aí as pessoas dizem, ah Gilmar, mas eu gostei, mas eu também não tenho dinheiro, eu também não tinha, eu dei um jeito. e olha só, no Brasil, eu vou colocar uma observação aqui extraordinária, olha aqui como é simples desenvolver o projeto no Brasil. Ah, eu não tenho dinheiro, mas você não tem um cartão de crédito? Não, não tem. Tá, sua mãe não tem, seu pai não tem, seu avô, seu tio. Não é possível que você não tenha uma credibilidade, né, de arrumar um cartão para que você possa arrumar, mudar a sua vida para começar um negócio. Muitas pessoas, quando não tem o dinheiro, ele está conseguindo o cartão, o dinheiro emprestado com alguém e trabalha para que realmente venha a ter um resultado extraordinário na sua vida. foi assim como eu comecei e muitas pessoas fizeram isso e estão tendo grandes resultados. E aí você pode usar um cartão, a sua parcela pode começar daqui a 30, 40 dias, depende do vencimento do seu cartão, você pode parcelar em 12 vezes, meu amigo, e ter o seu próprio negócio, você gerar renda. essa é a oportunidade que eu compartilho e que eu estou tendo grandes resultados na minha vida. E aí eu sempre digo o seguinte, teve um colega meu que falou assim, Jumar, o valor do investimento é em 12 vezes, não é que a empresa faz em 12 vezes, é que nós temos hoje alguém que você faz em 12 vezes no cartão, pode ser até no seu amigo, até na bandeira que você tem aí, você sabe que tem várias maquininhas hoje que faz isso. Veja bem, quero colocar um parâmetro aqui, tem muitas pessoas que às vezes vai lá comprar um som de carro, meu cara comprou um som de 30 mil de carro, eu estava num lugar de som, 30 mil parcelado para ficar ouvindo som, ótimo, beleza. aqui, eu não estou falando de 30 mil, tem muitas pessoas que compram com cartão de crédito uma televisão, o que está gerando de dinheiro? Se você está usando o cartão e você não está ganhando dinheiro com esse cartão, reveja, porque você pode mudar a sua vida para bem melhor a respeito de um cartão, tá bom? e agora, isso aqui é a cereja do bolo, já estou encerrando, isso aqui é a renda residual, plano de carreira, lembra que quando eu falei que você precisa de três novos clientes para liberarem o seu plano de carreira, aí você vai ganhar um bônus como líder, por que, Gilmar? porque quando você chegar a ser líder, você ganhará sobre todas as compras feitas em sua organização, detalhe, sem requalificações e tudo, tudo é acumulativo, meus amigos, quando você chega a líder, você vai ter sempre dinheiro na sua plataforma, se você estiver trabalhando de forma correta, vai estar pingando lá, que eu chamo de ouro, colocar uma crença em você aqui agora, quando você estiver acordando, for no banheiro ligar a torneira, você olha assim, olha, isso aqui não é água, eu estou lembrando do Gilmar lá na apresentação, que ele falou que quando eu ligar essa torneira minha aqui do banheiro, onde seja, onde for para se lavar o rosto, em vez de ser água, está pingando ouro aqui nessa torneira, e você começa a visualizar isso todos os dias, é nesse plano de carreira que eu quero dizer para você aqui, porque quando as pessoas forem comprando os pacotes de investimento, vai gerando pontuações, quando você tiver 50 unidades de liderança, você é nível 1, ou seja, você é líder 1, olha que interessante, quando uma pessoa na sua equipe fizer uma assinatura e você como líder 1, e ele fez uma compra no valor de 385 euro, a empresa paga para você 11 euro, só que tem um detalhe, 11 euro como líder 1, só que como é acumulativo, é totalmente diferente dos negócios que nós conhecemos por aí, a sua qualificação não cai e você continua ganhando quando as pessoas começarem a comprar de acordo com o regulamento que a empresa realmente está muito clara no regulamento, e aí você precisa só de 75 pontos para chegar a líder 2, e assim sucessivamente você chegou a líder 5, por exemplo, eu sou líder 5, tenho várias pessoas na sala que é líder 5 no Brasil, só que como líder 5, em vez de você ganhar 11 euros, você está ganhando 37.95 euros, multiplique isso aí, veja, quanto que você ganha, as quase 250 reais, em uma, só que isso aqui é um exemplo, mas você como líder 5, você vai ter lá muito mais de 200, 300, às vezes 500, até 700 pessoas, dependem da sua equipe, e olha só que interessante, o exemplo de líder 5, as pessoas vão ter lá, compra, vai ter dia, vai ter 5 compras num dia, vai ter 10, vai ter 20, entendeu? Depende das promoções que a empresa lança, teve dia que a pessoa lançou uma promoção, tive mais de 50 compras em um dia, agora, vamos supor que você teve lá só 10 compras de 385 euros, vamos supor que você ganha só 11.385 euros, pode ser em um mês, pode ser em dois, pode ser em três, multiplica por 6, 2,5 e vê quanto que você pode ter de resultado, só que a vantagem, meus amigos, que aqui é crescente, aqui nós temos várias pessoas líder 5, nós temos líder 6, o Daniel que me cadastrou líder 6, Edilson Knight, líder 6, nós temos o pessoal lá do Pará, que é líder 6, do Berlim do Pará, nós temos o Leomar Nado, líder 7, e olha só, nós já temos o Oscar de Carlos, que é a pessoa que trouxe o negócio para o Brasil, líder 10, e nós já temos líder 15 no mundo, não pare até você chegar a líder 15, meus amigos, eu conheço pessoas aí que tem rendas, que até dispensa comentário na sala, porque sai fora da realidade do país, tá bom? Agora, olha só que interessante, já finalizando, o sistema educativo, você vai aprender várias habilidades aqui no nosso sistema, nós temos aqui o sistema que é o BLC, ele é muito interessante, meus amigos, eu falo assim, eu abraço esse sistema, por quê? Ele ensina você, onde você estiver, você pode aprender através do celular, quais habilidades para aprender o que você quiser, liderança, educação financeira, inteligência emocional, gestão do tempo, marketing digital, nós temos as conferências de treinamento online, nós temos todos os dias, as apresentações nossas, nós temos de segunda a sexta-feira, apresentação às 21h, sempre horário de Brasília, vai ter sempre um palestrante a mais aqui falando, no domingo nós vamos ter o grande Leomar fazendo apresentação, então assista a apresentação, amanhã nós temos treinamento extraordinário, líder 3, gente, aí você pode estar chamando as pessoas para estar assistindo um treinamento sobre modelagem, grande cristiano, vai estar enfatizando, pega papel, caneta e faça a diferença na sua vida, tá? Nós não temos aqui reuniões em cidades diferentes, reuniões regionais, convenções internacionais, inclusive eu já fui em Cancún, eu já fui, nós estávamos em Campinas, né? E agora a próxima convenção nossa na Colômbia, estaremos lá para nós dar um abraço em cada um de vocês, nós temos a metodologia PLC, que é o trabalho de equipe, site de suporte do PLC, University, então tudo que você precisar, você precisa, e por falar em Colômbia, a data maravilhosa vai ser no dia 27, 28 em Colômbia, no dia 28 nós temos aí uma convidada especial, que é a Vilma Númes, então esteja lá, é uma coach que realmente vai nos ensinar algo muito valioso, meus amigos, quem não adquiriu o convite, corra, porque está esgotando, quando eu fui em Cancún, na época foi eu, da minha descendência, foi eu, minha esposa, Abel, e aí eu vira para Cancún, lá foi o evento que foi o divisor de água em nossas vidas, tá? Então esteja lá, nesse evento, não tem desculpa, porque se você, ah, não tem dinheiro, você pode ser um sócio comercial e gerar dinheiro para isso. Em resumo, o que você está conhecendo? Você está conhecendo uma plataforma com mais de 14 anos de mercado, com mais de 3 milhões de clientes no mundo, presente em mais de 150 países que acessam um ecossistema financeiro descentralizado. Você pode participar da distribuição de cripto ativo e gerar ganhos como investidor de médio e longo prazo ou optar por você ser um sócio comercial. Eu sugiro que sejam os dois, tá? E gerar ganhos imediatos através de diversos programas e pontos da plataforma. Você pode contar com o sistema educativo, meus amigos. Esteja perto de pessoas que te ensinam você a crescer, que ensinam você a ser alguém a mais na vida, que aprenda constantemente e nós temos esse sistema aqui educativo organizado com grandes ferramentas, vídeos educativos, treinamentos gravados ao vivo, eventos presenciais online e que vão fazer com que você seja um grande profissional. Então, sem mais, sem mais, como diz um amigo meu lá, sem mais lero-lero, fale com a pessoa que te convidou. Se você estiver assistindo nesse vídeo através do YouTube, me convida, eu quero o seu link de cadastro, eu quero realmente saber mais sobre as suas informações na plataforma. Preencha o seu formulário, meus amigos, de registro e conclua o procedimento KYC e AML. Por quê? A partir de quando você preenche, você vai ter uma certa consciência mais do que que você está entrando, você fica mais convicto do que é que você está colocando o seu nome e o que que você está fazendo realmente de verdade. Escolha o pacote que deseja começar e efetua o pagamento, reúne com o seu patrocinador para fazer um planejamento estratégico para hoje, não é para amanhã, não. Eu falo que ontem não existe, amanhã não pertence a nós, só pertence a Deus. É hoje. Já liga para a pessoa, se a gente estiver perto de você, eu quero preencher meu cadastro, eu já quero fazer um planejamento estratégico, eu quero saber como que ganha esse dinheiro como sócio comercial e como eu vou investir na plataforma. Cadastre hoje ainda na plataforma www.blcuniverse.org e comece a assistir o módulo 1. Gente, módulo 1 educativo, o sistema educativo do Líder 10, o cara tem uma renda hoje que dispensa comentário. o cara mora no México e participe de todas as apresentações e treinamentos. E vamos viajar para o mundo, né? A partir quando você trabalha, quando você coloca uma meta, a empresa realmente ela tem uma forma de premiar as pessoas, de reconhecer com viagens, com relógios, com anel e um monte de coisa. Inclusive, eu tenho aqui a minha, está vendo uma caixinha? Quando nós fomos líder reconhecido como líder 1, eu tenho aqui o meu relógio como líder 1 e mais outros relógios aqui, só para você ter uma ideia, olha aqui, relógio, escrito global, Intergold, está aqui do lado também, muito, muito interessante, certo? Mais outros relógios aqui que a gente recebeu. Então, se nós conseguimos, você também consegue. E viagem, não vou nem falar de viagem, desde quando eu entrei na empresa, olha só, estou falando de uma pessoa que não tinha condições de cadastrar na empresa, eu estava sem dinheiro, estava quebrado na época da pandemia, se eu conseguir, você também pode conseguir. E de todas as viagens que a empresa lançou, até no momento, para a honra e glória do nosso Deus, nós tivemos a graça de ser agraciado com essas viagens. Estamos descendo agora para a Europa no dia 22 e fazendo uma viagem do sonho com tudo pago por conta da empresa. Então, meus amigos, se eu conseguir, vocês também podem conseguir, tá? Então, sem mais delonga, né? Sem mais delonga, vamos fazer o que tem que ser feito. Eu sempre falo para as pessoas que a gente tem que ter um sonho. A partir de quando você tem um sonho, você pode conquistar algo melhor em sua vida. Não é aquele sonho de pesadelo, não. Você fala que o sonho, ele é o combustível da mente que inventa, que planeja e que realiza. Então, você que está me ouvindo aqui na sala, toma decisão, faça melhor algo para a sua vida, para a vida da sua família. Você que está me ouvindo pelo YouTube, se você está ainda capengando na vida, financeiramente falando, toma atitude, convida a pessoa, que passou esse vídeo. Não espere ele ficar te ligando, você tem a atitude e vá atrás e vamos fazer a diferença na nossa vida. E logo, logo, nós veremos nos grandes eventos que eu tenho certeza que vai ser uma convicção de realizações. Então, um forte abraço. Amanhã, nós temos o treinamento, como eu já falei para vocês, com o Cristiano, sábado. Esteja lá com papel, caneta na mão. e no domingo, o nosso grande fera, Leomar Naves. E a semana não para. Espero vocês em Colômbia. Me dão um forte abraço. E lembrando, mais uma vez, dia 29 é meu aniversário, então, já levo o presente e já vamos festejar lá nesse maravilhoso evento que é lá na Global. Um forte abraço e até na Colômbia. O lugar bastante abarrotado está lleno, isso está incrível. Para quem acredita, tudo é possível. Esta oportunidade cambia a vida, é só tomar uma decisão. Listo para liberar o seu potencial? Bem-vindo a nova era. Descubre o futuro. Desperta o seu potencial. É o seu momento. Uma experiência imersiva te espera. O evento que revolucionará a forma em que vemos o mundo e te pondrá um passo adelante na economia do amanhã. Preparate para sumergirte em o metaverso, onde a realidade se reimagina e os limites se desvanecem. a revolução da propriedade digital e a creação de um novo mercado. inteligência artificial, chispa que enciende novos horizontes de conhecimento. finanças descentralizadas. Revolução financeira que libera a as masas com transparência e autonomia. isso é Unidade. em um dos centros de convenções mais grandes da América Latina. Galardonado por sua arquitetura, Centro de Convenções Agora, Bogotá. Bogotá, Colômbia. Listo para a experiência da evolução? Preparate com o seu equipamento para esta experiência única este 27 e 28 de março de 2025. Juntos faremos história.